Você vai ver na edição de hoje, começa daqui a pouco em Governador Valadares, a Expoleste 2023. E a TV Leste já está na maior feira de negócios do leste mineiro. No Vale do Mucuri, polícia registra homicídio em Teoflotone. A vítima é um homem atingido por disparos de arma de fogo durante a madrugada de hoje. Em Caratinga, Estado registra a morte do segundo detento, que ficou ferido em um incêndio na unidade prisional da cidade, que aconteceu na semana passada. No Vale do Aço, a recuperação do menino de três anos atropelado em Ipatinga no dia 23 de abril. Davidson já está em casa. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record